Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Vem fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega Então beleza, então Então é o seguinte Temos aqui do Rap e Alva Flag, certo, mano? Dois emissões de São Paulo também Representantes aí da Batalha da Aldeia Se apresenta aí, irmão Fala um pouco da sua caminhada O pessoal que tá te assistindo, que tá te ouvindo na rádio também Primeiramente é uma ótima noite pra geral aí, certo? Me apresentando aqui Eu sou do Rap MC Nascido e criado na Zona Oeste Pra quem acompanha o espaço rap contra as tribos Sou apadrinhado do Função RHK E é uma satisfação estar aqui na Cintas e Cinco, certo? Compartilhando essa experiência com a Batalha da Aldeia Com o Palio Coelho e todo mundo, certo? Bravo Não me escuto Agora sim Salve, rapaziadinha Pra quem não me conhece, eu sou o Alva, certo? Diretamente aí da Zona Oeste, mano Lá do fundão, certo? Eu sou o Alva e o Tapevi, mano Coab 2 Tamo juntão aí, rapaziadinha Pra quem não me conhece aí, comecei também na Batalha de Rua Batalha na Quadra Eu do Rap, certo? Até conheci a Aldeia aí Então hoje firme forte com vários trampos aí O Alva e a Record está na casa, é isso De onde que você é, meu mano? Itapevi, mano Itapevi, velho Os dois, os dois... Extremo do extremo Vocês dois moram em Itapevi? Aham Extremo Oeste ali, né, meu? Fundão É uma batalha, né? É uma batalha, sei louco É uma época aí, tamo aí junto Show de bola, mano E quando que vocês começaram a batalhar? Fala primeiro um, depois o outro 2016, mano Mesma data, 2016 Bob, sabe o que eu percebo? Que a Batalha da Aldeia foi responsável por vários moleques terem o início, né, velho? Então, irmão Falar pra você A Batalha da Aldeia, velho Ela vem em 2016 Depois da Batalha na Quadra Inclusive, a Batalha na Aldeia Eu comecei ali É, olhando a região As batalhas que faziam parte, tá ligado? E a Batalha na Quadra foi uma Muito forte Que, tipo Me motivou pra caralho A primeira vez que eu colei lá A Batalha da Aldeia tava na primeira ou segunda edição só Aí eu comecei a chamar os MCs Ó, vamos lá pra Barueri e tal Mas o movimento já acontecia, tá ligado? Mas depois do boom da Aldeia Com certeza, mano A gente influenciou A criação de várias outras batalhas, tá ligado? A gente percebeu que É, a popularização da BDA na internet Motivou com que a molecada Começasse a formar movimentos culturais também Em suas cidades, tá ligado, mano? Então isso foi muito, muito marcante, velho Show de bola Inclusive, ó Galera, você que é de outras batalhas, tá? A gente começou o projeto hoje Esse Batalha no Rádio, tá bom? Com a galera da Batalha da Aldeia Pessoal da Batalha da Aldeia Primeiro nós vamos tá trazendo vários MCs De várias partes da cidade Pra tá batalhando aqui Aí depois o Bob vai começar a fazer Essa sincronia com a galera do interior Com a galera de outras batalhas Mas primeiro nós vamos trazer vários MCs Porque o espaço é curto Pra galera tá batalhando Então, Bob Bora começar, mano Bora começar Vamos chegar de pra lá E deixa os caras aí mar Bora que começa Do rap versus Alva Flex Do rap começa É 4222 Semifinal Familiar Você que tá aí No carro Ou em casa Ouvindo a 105 Mano, chega comigo Eu quero ver Eu quero ver Saga DJ do França Sorta nóis É só os índios mais pesados Da tribo que incender Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados Da tribo que incender Isso é batalha Isso é batalha Aê, satisfação, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeiramente quando eu mimo Sempre é mal satisfação Só de tá na 105 Pra mim é tipo uma consagração Só que de rimar bem Meus adversários tá calvo Esse daqui é o Alva Só que perante a mim Vira alvo Cê tá ligado Que do rap aqui Nunca dá brecha Tô no encontro das tribos Sou da aldeia Segura a flecha Isso que eu chego Bem pesado No quesito freestyle Certeza que cê não dá conta do recado Não dou conta do recado Se liga no chegado Cê é tipo da aldeia Eu também tô Cê tá no arco Porque aqui É o ataque mais forte Fruta e enquanto você rima Só mandando suporte Tipo da aldeia Cê fala Cê tá na flecha Cê morre em um só caminho Pode chamar de marecha Amigo Você vai daqui Então já marcha Porque aqui acabou Pra tu, mano Comigo não se acha Da hora Eu tô no arco Com meu bonde reunido Então olha na na ilis Vê um mundo colorido Essa aqui é a fita, mano Certeza que eu já te espanco Viu um mundo colorido Eu deixei o seu em preto e branco O meu em preto e branco Minha mente é um estouro Então ora no meu ouro Que a minha mente é o pote de ouro Amigo Cê sabe que aqui Cê é o duende Você tá verde Comigo Você sempre se rende Eu não vou se render Porque eu não sou criança Sou duende Eu tô verde Verde com a minha esperança No quesito freestyle Hoje você fica em apuro É verde de esperança E também de um cara maduro De um cara maduro De um cara maduro Eu sou sim uma criança Tô fazendo o meu futuro Amigo Cê sabe que eu sempre vou ser feliz Pode chamar de criança Sendo o futuro do país Cê tá fazendo o seu futuro Eu sou eficiente As crianças do meu mundão Tão mudando só o presente Essa aqui é a fita, brother Demorou, não me intimida Futuro é só esperança De uma próxima vida De uma próxima vida E eu estouro o champanhe É que criança virou adulto E trouxe o presente pra mãe Amigo Cê sabe que a rima é entre brasa Hoje o meu rap e minhas músicas Salva as contas de casa Voltei, voltei, voltei Esse foi o primeiro round Certo, família Da semifinal Entre do Rap e Alva Flex A votação vai tá funcionando A partir de agora No chat da Twitch Você de casa aí Que tá na internet Assistindo aí Gente Você vota E você de casa aí E você que tá aí Pela rádio Pela rádio também Galera que tá... São 1x0 do Rap Certo, mano? Quem terminou foi Alva Alva começa Segundo round na casa Didi do França Solta nóis O BC Bravo do Bravo do Aham, aham Aê As rimas que eu ponho truta Sempre pesa na balança É cada punch que eu peso Em cima do beat do do França Cê sabe que eu faço a rima Que já alcança Tipo, a gente falou no round Que era uma criança Mas truta Cê sabe que nós já tá amadurecendo Da quadra pro mundo Já tamo até desenvolvendo Continua crescendo E sempre desenvolvendo Passa... Demorou Nós continua Sempre passando a visão No quesito freestyle Faço uma reflexão Aê Alva Agora eu te explico A nossa diferença Seu rap pesa na balança O meu pesa na consciência Isso que eu faço, brother Demorou Me acompanhe Cê até falou Que trouxe um presente Pra sua mãe Dentro de nós tem emicida E nós somos mais sagaz Guarda o presente Meu filho Porque o pai não volta mais O pai não volta mais E pesa na consciência O meu é inexplicável Não pesa nem consciência Amigo Cê sabe que nada Aqui se explica Porque eu quero o sentimento Sempre que chega e agita Aê Sempre que chega e agita Fazendo freestyle E nós nunca decora No quesito freestyle Cê fala de agita Porque você é uma Coca-Cola Só que eu chego Faço rima Pique um artefato Coca-Cola Aqui no freestyle Eu matei um rato Cê matou um rato mesmo Cê sabe Você se fode Sou tipo a Coca-Cola Joga mentes Você explode Amigo Sabe do palco Você é explodido Porque de frente comigo Você só tá bem ferido Aê Eu tô ferido Só que isso é questão de superação No quesito freestyle Agora alvo Eu vou te dar uma lição Eu falei que eu sou Coca E você falou até de mentos Só que eu sou o do rap E meu rap é com sentimentos É com sentimentos Aqui agradecimentos Fica no chora Que amigo Pra você é só lamentos Sabe por que? Faço rap E escuto canções Vira e chora Kiko no muro das lamentações Mas tá tranquilo brother Agora para Olha e caminha Você escuta canções Eu trabalho E escrevo as minhas Isso que eu faço mano E a ideia é muito louca Escrevendo minhas canções Pra mudar a vida das outras Uuuu Tá maluco Parabéns aos dois MCs aí Certo Alva Flex Do rap na resposta Mano BDA na 105 Mano Primeira vez aí Estamos fazendo essa parada acontecer Tô muito feliz Certo mano O pessoal que tá assistindo A transmissão na Twitch da BDA Vai rolar agora A votação aí Um minuto pra vocês escolherem Quem foi o MC Que se destacou nesse segundo round Certo? E muito obrigado a você Que tá conectado aí na rádio Certo? Fala comigo Paulinho Ô Bob Vamos aproveitar aqui Bob Vambora Bora fazer essa vibe acontecer Moleque Quem levou o segundo round? Do rap finalista Certo? Parabéns Alva A galera aqui do Instagram Acertou Na minha opinião Acho que foi o de preto A galera tá falando ali Valeu E aí rapaziada Salve pra geral do Instagram aí Certo? Aí Passa uma visão aqui pra geral Rapaziadinha Eu do rap Tá ligado? A gente começou lá em 2016 Uma batalha da quadra Uma cortinha já E mano Era tudo diferente do que é hoje em dia Tá ligado? A gente rimava lá Duas pessoas Pá Não tinha DJ mano Tá ligado? Celularzinho ali com beat e tal E hoje poder rimar Numa estrutura dessa Numa rádio Tá ligado? Que é a 105 mano Eu posso dizer que é o berço do rap A rádio 105 mano Tá ligado? Velho Com o DJ Tá ligado? Com uma câmera Pá Uma live Bota fé mano É um bagulho surreal E eu tenho certeza que o Du A gente vai citar aqui mano Pra lembrar de 30, 40 parceiros nossos Que a gente trombou na vida E viu parar Tá ligado? Tipo Não foi até o fim mano E porra É mó emocionante pra mim Tá aqui com você hoje Tá ligado cachorro? Você foi um dos primeiros caras Que batalhei na minha vida mano E tá numa estrutura assim Dessa hoje Tá ligado? Com uma equipe foda assim Correndo por nós Acreditando num sonho nos MCs mano Isso pra mim é tudo Então rapaziadinha Você que não corre de batalha aí cara Não desiste mano Não desiste Que o bagulho é isso mesmo Você vai cair Vai trombar Vai chorar mano Mas não desiste cara Olha as batalhas hoje em dia mano Tá ligado? Tão parando no Brasil É isso aí Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol Tomei